Nas portas de entrada do Núcleo Regional de Educação em Francisco Beltrão, cartazes e faixas impedindo a abertura das portas. Professores estaduais e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a PP Sindicato, protestaram contra uma resolução anunciada recentemente pelo governador Beto Richa, que trata da distribuição de aulas. Esse movimento trancaço, que hoje ele acontece em todo o estado do Paraná, a gente está chamando de trancaço porque a gente está trancando todos os núcleos regionais de educação, os 32 núcleos regionais de educação do estado do Paraná. Porque a gente entende que as medidas que o governo vem adotando para a distribuição de aulas de 2017, ela vem na contramão da qualidade do ensino público do estado do Paraná. A gente terminou a greve com uma das condições, que era implantar um terço da hora-atividade que é regido em lei federal no piso nacional mínimo. No início de 2016, o governo do estado do Paraná, ele implanta um terço de hora-atividade, ou seja, nós tínhamos sete horas-atividade, de cada 20 horas-aula, para preparar a aula, para corrigir prova, trabalho. E agora, no dia 20 de janeiro, o governo lança a resolução de distribuição de aula para o estado do Paraná para 2017, retirando duas horas dessas sete horas-atividades. Então, ele vai na contramão da lei, desrespeita a lei, e retira duas horas-atividade. E o que é mais grave, ele faz uma campanha na grande mídia do estado do Paraná, dizendo que essas duas aulas fazem com que o professor fique mais tempo em sala de aula, e isso resulta em uma qualidade melhor da educação. E isso a gente discorda, porque a gente já tem um debate com a sociedade, com os governos, desde 1998, que a gente lançou a campanha de um terço de hora-atividade, e o governo agora descumpre um acordo de greve. E isso, para nós, é um crime bem significativo na qualidade da educação pública do estado do Paraná. Além disso, tem também outro fator. O professor que tirou o atestado médico ano passado, e que não tem concurso, que trabalha no regime precário, que é o regime de PSS, que é um contrato temporário, e aqueles professores que têm 20 horas de concurso e trabalham mais 20 como aula extraordinária, esses professores que tiraram o atestado acima de 15 dias em 2016, não podem mais pegar a aula na rede pública do estado do Paraná. Através de nota, o governo do estado reafirmou que não vai revogar nenhuma das medidas adotadas para regulamentar a oratividade de professores e a distribuição de aulas extraordinárias na rede estadual de educação. Nós estamos fazendo esse debate já desde o dia 20 de janeiro, através dos representantes de base em Curitiba. Semana passada, todos os representantes ficaram uma semana em debate, quer dizer, a gente não tem o prazer do uso e fruto das nossas férias, a gente tem que ficar debatendo essas políticas que elas vêm na contramão da qualidade da educação e do nosso trabalho, obviamente. E dia 11 a gente vai ter essa assembleia em Maringá para fazer essa avaliação, se a categoria entra em greve ou não entra em greve. Se entrar em greve, muito provavelmente que o ano letivo não comece no dia 15 de janeiro, conforme o calendário.